Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, vamos lá ir falar de A Fazenda 13. Miziane chora com medo de ser eliminada na primeira roça e diz, não quero ir embora. Sozinha na área externa da sede de A Fazenda, no fim da madrugada de hoje, Miziane caiu no choro com medo de se tornar a primeira eliminada do Riabit. Ai gente, será que as pessoas gostam de mim? Será que as pessoas me odeiam? Não sei, queria tanto ficar aqui. A modelo ficou andando em círculo no deck pedindo para o público deixar em A Fazenda. Ela nega que não pode deixar o programa sem poder curtir uma festa, já que na primeira da casa ela passou mal devido à bebedeira. Pelo menos só mais uma festa, cara. Vou me comportar direitinho, eu não vou cair. Só quero uma festa para curtir em pé. Nem que eu curta sozinha, não tem problema, mas eu queria mais uma festa. A única festa que eu fui para a Fazenda não curti. Só queria mais uma festa para curtir. Não vou mais virar nenhuma bebida. Em seguida, a P.O. começou a chorar, preocupada por não saber o que poderia fazer para os fãs do Riabit Show optar sem deixá-la mais uma semana no jogo. Não quero ir embora. Estou me comportando direito. Não sei o que fazer, cara. Não quero ir embora. Justo agora que eu estou vendo que tem pessoas que acham que gostam de mim. Não queria ir embora. Quero cuidar das oveiras e curtir uma festa. E aí, pessoal? Vocês não querem também que a Visene vá embora? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, quero te contar. Se inscreva. Deixa seu like. Ativa o sininho. Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.